Como entrar no Clever usando o Chromebook do Distrito Escolar? Isto é muito importante porque vai permitir acesso a outros aplicativos usados pelo Distrito sem necessidade de logar nos aplicativos novamente. A maioria, se não todos os programas e aplicativos que os estudantes precisam para as aulas online, podem ser acessados a partir do Clever. Para entrar no Clever com o Chromebook emprestado pelas Escolas Públicas de Ann Arbor, primeiramente você tem que se certificar de estar conectado à internet. Você pode verificar isto assim que abrir e ligar o seu dispositivo. Em seguida, você precisa logar no computador. Faça isso clicando no botão azul na primeira página de login. Depois disto, você vai precisar do seu código Clever enviado pelo professor. Mostre este código para a câmera do computador. Caso você não tenha este código, você pode solicitar ao professor que o envie, ou você pode logar no Clever usando a conta de mail, caso o estudante saiba seu e-mail e senha. Agora, você está logado ao computador via Clever. Se você estiver acessando a partir do seu próprio computador ou laptop, você precisa ir no website do Clever www.clever.com.br Clique em Clever badge login e mostre o código Clever para a câmera do computador ou acesse com a conta de mail da escola. Agora, você está conectado ao Clever em seu computador.